O 10 de junho comemorou-se mais uma vez junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar em Belém. Centenas de ex-combatentes do Ultramar juntaram-se e reclamaram mais atenção do Governo para com aqueles que, como eles, lutaram pela Pátria. Sentimos-nos desprotegidos. Eu acho que os nossos governantes deviam ter mais atenção perante nós, pela história do nosso país e pelo que fizemos ao longo da nossa vida. Não é agora os governantes com 40, desculpe-lá de eu estar a falar nas idades, mas não é estes governantes tão novos, nem sabem o que é as dificuldades da vida para nos governar e para nos orientar e não nos tirar aquilo que nós tínhamos direito. Com respeito político sobre os profissionais, acho que está muito mau, mas acho, pelo aquilo que tenho conversado com muitos camaradas meus, ainda estávamos dispostos a pegar em armas que precisam, da maneira que o caminho que isto está a levar, e por que não? Assim, uma grande injustiça que há camaradas meus que foram baleados e tiveram muitas dificuldades e acho que o nosso Estado não está a olhar para eles como deve de ser. Após os discursos habituais, foram depositadas várias coroas de flores em memória de todos os combatentes que perderam a vida no Ultramar. As cerimónias oficiais do 10 de junho decorreram este ano na Guarda, tendo ficado marcadas por uma indisposição do Presidente da República durante o primeiro discurso da manhã.